Olha que ideia fácil, utilizando a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli. De forma rápida e fácil, você vai decorar potinhos para colocar pérolas, bijuterias, entre outros. Olha que lindo e ainda combinando com a tampa, não precisa nem pintar a tampinha. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Um forte abraço, tchau, tchau!